A Rádio Expressão FM deseja a você um feliz Natal e um próspero ano novo. Vamos comemorar o ano que passou guardar na memória tudo de bom que ele deixou. Olá pessoal, eu sou Moacir Freitas, diretor da Expressão FM, desejo a todos um feliz Natal e um próspero ano novo. Vamos comemorar juntos eu e você. Olá gente, eu sou Hernani desejo a todos vocês um feliz Natal e um próspero ano novo cheio de realizações que tem um dois mil e doze cheio de sucesso. Guardar na memória. Olá queridos ouvintes da rádio Expressão FM e do programa Agito noventa e oito. Aqui sou eu Marcelo Braga e tô aqui pra desejar a você um feliz Natal, um ano novo de muita paz, muita alegria e muito amor no coração. Vamos comemorar o ano que passou. Alô ouvinte da Expressão FM, aqui sou eu Máximo Nias e estou desejando a todos vocês um feliz Natal e um próspero ano novo. Olá gente, eu sou Adair Ferreira desejo a você um feliz Natal e um próspero ano novo cheio de paz, de felicidade e muitas alegrias aqui no Sonda noventa e oito. Vamos comemorar. Salve galera, aqui sou eu Wander, sou Liberato, desejo a todos vocês um feliz Natal e um dois mil e doze cheio de muitas alegrias e que nós possamos estar juntos nesse ano que está por chegar muita felicidade aí pra nós. guardar na memória tudo de bom que ele deixou. Vamos comemorar.